Canal GKCDs no Youtube, o Moral de Paratinga Paixonados do forró, falando de amor Alô paixão! Piseira apaixonado Eu não sei mais o que eu faço da minha vida sem você Eu te amo demais E nunca vou te esquecer Você foi tudo na minha vida, meu amor verdadeiro Minha eterna paixão Mas o meu coração Sempre estará com você Sei que o tempo não apaga lembranças E os momentos felizes que a gente viveu Que o nosso amor não morreu E se um dia quiser Recomeçar tudo de novo outra vez Estarei a te esperar Será assim? Tá feliz em saber O quanto eu amo você Será assim? E tá escrito no céu Que eu só amo você Volte logo, eu não tô mais aguentando essa solidão Eu te amo demais Minha eterna paixão Simbora! Uuuu! 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 Não sei mais o que eu faço da minha vida sem você Eu te amo demais E nunca vou te esquecer Você foi tudo na minha vida Meu amor verdadeiro Minha eterna paixão Mas o meu coração Sempre estará com você Sei que o tempo não apaga a lembrança E os momentos felizes que a gente viveu Que o nosso amor não morreu E se um dia quiser recomeçar Tudo de novo outra vez Estarei a te esperar Será sim E tá feliz em saber O quanto eu amo você Será sim E tá escrito no céu Que eu só amo você Volte logo Eu não tô mais aguentando Essa solidão Eu te amo demais Minha eterna paixão Simbora! Eu te amo Eu te amo demais Eu te amo mais Você me enganou Me fez acreditar Que o que eu sentia por você não era amor E brilhou a cara e quer voltar Meu coração congelou Agora quer ficar com ele Fica com ele Fica com ele Fica com ele Não vou mentir pra você mesmo Não quero te perdoar Você feriu meus sentimentos E agora quer voltar Você feriu meus sentimentos E agora quer voltar Agora quer Fica com ele Fica com ele Fica com ele Eu não Eu não sei se te amo mais Você Pagou sua minha vida E levou minha paz Eu não Eu não Eu não sei se te amo mais Você Pagou sua minha vida E levou minha paz Agora fica com ele Fica com ele Fica com ele Agora fica com ele Fica com ele Fica com ele Chonadões do forró A emoção continua Eu amo vocês Todo dia eu penso em você Tudo que vejo me faz te lembrar Quando fecho os olhos meus Vejo sua imagem linda Vindo me cantar E cada gesto que você me faz Eu compreendo sem precisar me falar Com você estou sonhando acordado Vivendo intensamente só pra te amar Eu só quero te amar Paixão eu só quero te amar Eu só quero te amar Te amar Paixão eu só quero te amar Paixão eu só quero te amar Eu só quero te amar Te amar E pra cantar comigo E pra cantar comigo Márcia Cruz Deixa comigo Barote A ternura dos seus olhos me encanta O seu sorriso faz me delirar Uma pessoa linda assim como você Só mesmo Deus vai poder te criar Todo amor que existe em mim A gente dá um jeitinho A gente dá um jeitinho de poder aumentar Eu só quero te amar Paixão eu só quero te amar Eu só quero te amar Te amar Eu só quero te amar Paixão eu só quero te amar Eu só quero te amar Te amar Eu só quero te amar Paixão, eu só quero te amar Eu só quero te amar Te amar Pira, 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 pira As mina ficam loucas com o Sanzão da Capitiva Pira, 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 pira As mina ficam loucas com o Sanzão da Capitiva É chonadões do forró pra curtir no paredão Jornadões do forró Solidade Capitiva, turbinada, lotada de Sanzão Toda equipada, uma tentação Tenta de solar, só peça original Televisão de LED, imagem digital Cribo, automático, DVD, banco de cor Retrovisor de prata, volante de ouro Quarto rodeio de bronze, GPS pra guiar Quando solta o pancadão, mas menina quer dançar Pira, 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 pira As mina ficam loucas com o Sanzão da Capitiva Pira, 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 pira As mina ficam loucas com o Sanzão da Capitiva Eu disse pira, pira, pira Eu disse pira, pira, pira As mina ficam loucas com o Sanzão da Capitiva Eu disse pira, pira, pira Eu disse pira, pira, pira As mina ficam loucas com o Sanzão da Capitiva Pira, 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 pira As mina fica louca com o somzão da Capitiva Pira, 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 pira Eu disse pira, pira, pira Eu disse pira, pira, pira As mina fica louca com o somzão da Capitiva Eu disse pira, pira, pira Eu disse pira, pira, pira As mina fica louca com o somzão da Capitiva Tem um automático, DVD, banco de cor Retrovisor de prata, avalante de ouro Quatro rodeirão de bronze, GPS pra guiar Quando solta o pancadão, as meninas querem dançar Pira, 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 pira As mina fica louca com o somzão da Capitiva Pira, 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 pira As mina fica louca com o somzão da Capitiva Eu disse pira, pira, pira Eu disse pira, 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 as mina fica louca com o sonzão da captiva Eu disse pira, 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 eu disse pira, pira, pira As mina fica louca com o sonzão da captiva Vou beber, vou beber, medo a cara na cachaça por você Vou beber, vou beber, medo a cara na cachaça por você Eu sou pira e teio, sou apaixonado, com saudade da mulher, tô feito bem desgovernado E quando a saudade aperta, machuco o coração, eu misturo a cachaça, tomo ela com limão Bebo caipirinha, acho ela gostosinha, quando não tem limão, bebo ela bem branquinha Não faço uma mistura, faço uma lancé, bebo a noite inteirinha, tô saudade da mulher Se eu enviar a garra, deixar eu cair no chão Se alguém esconder meu próprio, eu bebo bem melo, então Vou beber, vou beber, medo a cara na cachaça por você Vou beber, vou beber, medo a cara na cachaça por você Eu sou pira e teio, sou apaixonado, com saudade da mulher, tô feito bem desgovernado E quando a saudade aperta, machuco o coração, eu misturo a cachaça e tomo ela com limão Bebo caipirinha, acho ela gostosinha, quando não tem limão, bebo ela bem branquinha Não faço uma mistura, faço uma lancé, bebo a noite inteirinha, tô saudade da mulher Se eu enviar a garra, deixar eu cair no chão Se alguém esconder meu próprio, eu bebo bem melo, então Vou beber, vou beber, medo a cara na cachaça por você Vou beber, vou beber, medo a cara na cachaça por você É a Baruti Max, chute misturado E galera, eu cheguei, dançando e rebolando, parecendo um gay E galera, eu cheguei, dançando e rebolando, parecendo um gay Cheguei, 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 cheguei E aí Cadinho, toma cuidado hein, o marido dela tá chegando aí hein Jona 2 do forró, só no Cadinho Essa mulher é muito linda, eu pensei vou arriscar Mas tem que tomar cuidado pro marido não pegar Eu tava beijando ela, curtindo na balada O marido foi chegando e fazendo uma rua assim E pra não me dar mal, eu sei a bola da vez Combinei com uma galera pra fingir que era gay E galera, eu cheguei, dançando e rebolando, parecendo um gay Ei galera, eu cheguei, dançando e rebolando, parecendo um gay Cheguei, 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 cheguei Dançando e rebolando, parecendo um gay Ei, toma cuidado hein Cadinho, o marido dela é bravo hein É melhor você se vestir de gay hein Oxe, mas já tô de gay Essa mulher é muito linda, eu pensei vou arriscar Mas tem que tomar cuidado pro marido não pegar Eu tava beijando ela, curtindo na balada O marido foi chegando e fazendo uma rua assim E pra não me dar mal, eu sei a bola da vez Combinei com uma galera pra fingir que era gay Ei galera, eu cheguei, dançando e rebolando, parecendo um gay Ei galera, eu cheguei, dançando e rebolando, parecendo um gay Cheguei, 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 cheguei Dançando e rebolando, parecendo um gay Música Jornadões do Forró, Solidade Garçom desce uma cerveja e senta do meu lado Hoje eu vou beber, estou desesperado Mas quem eu amo tanto hoje me deixou Tentei falar com ela e ela me ligou Garçom tudo é obrigada, escuta o que eu digo Tô pedindo um conselho pra um desconhecido Eu quero ter certeza pro meu coração Saber se é verdade ou é ilusão Tá vendo aquela moça ali, tomando cerveja Avisa lá pra ela que comigo é só tristeza Desde o dia que se foi eu não consigo te esquecer Eu tô falando sério amor, eu amo você Eu sei que fui errado, machuquei seu coração Mas hoje tô de joelho, implorando seu perdão Garçom desce uma cerveja e senta do meu lado Hoje eu vou beber, estou desesperado Pois quem eu amo tanto hoje me deixou Tentei falar com ela e ela me ligou Garçom tudo é obrigada, escuta o que eu digo Tô pedindo um conselho pra um desconhecido Eu quero ter certeza pro meu coração Saber se é verdade ou é ilusão Tá vendo aquela moça ali, tomando cerveja Avisa lá pra ela que comigo é só tristeza Desde o dia que se foi eu não consigo te esquecer Eu tô falando sério amor, eu amo você Eu sei que fui errado, machuquei seu coração Mas hoje tô de joelho, implorando seu perdão Garçom tudo é obrigada, escuta o que eu digo Tô pedindo um conselho pro desconhecido Eu quero ter certeza pro meu coração Saber se é verdade ou é ilusão Música Música Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo Vê se não demora, venha logo me amar Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo Vê se não demora, venha logo me amar E oi Ricardinho, é chonadões do forró ao vivo Vou ligar pra essa mulher, ela viajou mas não quer voltar É isso aí, bode, pro chonadões ela volta Chonadões do forró, só no batido Música Música É muito forte que eu sinto por ela, eu não consigo viver longe dela É muito forte a nossa paixão, eu curto ela assim de montão Ela viaja, tá demorando demais, mas amanhã eu tô indo atrás Saudade é forte, não deu pra aguentar, por isso hoje eu resolvi ligar É muito forte que eu sinto por ela, eu não consigo viver longe dela É muito forte a nossa paixão, eu curto ela assim de montão Ela viaja, tá demorando demais, mas amanhã eu tô indo atrás A saudade é forte, não deu pra aguentar, por isso hoje eu resolvi ligar Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar É muito forte que eu sinto por ela, eu não consigo viver longe dela É muito forte a nossa paixão, eu curto ela assim de montão Ela viaja, tá demorando demais, mas amanhã eu tô indo atrás A saudade é forte, não deu pra aguentar, por isso hoje eu resolvi ligar É muito forte que eu sinto por ela, eu não consigo viver longe dela É muito forte a nossa paixão, eu curto ela assim de montão Ela viajou, tá demorando demais, mas amanhã eu tô indo atrás A saudade é forte, não deu pra aguentar, por isso hoje eu resolvi ligar Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar Tô maluco, tô pirando de saudade dela Tão sem ela, tô sem ela Tô maluco, tô pirando de saudade dela Eu já tentei de tudo, pra tentar te esquecer Meu amor, a vida é tão grande, mas só interessa você Sei que também me ama, nunca é tarde pra voltar Meu amor, o coração tá pedindo pra gente recomeçar Não existe um segundo que eu não pensei em você A saudade tá batendo no peito, tá difícil viver sem você Tudo é tão bonito com você, a vida é mais bela De dia me pego pensando, a noite eu durmo pra sonhar com ela Tão sem ela, tão sem ela, tô maluco, tô pirando de saudade dela Tão sem ela, tão sem ela, tô maluco, tô pirando de saudade dela Ei mulher, volta logo, desse jeito eu me acabo É paixão que não acaba mais Tá sem ela, tá sem ela, tô maluco, tô pirando de saudade dela Tá sem ela, tá sem ela, tô maluco, tô pirando de saudade dela Eu já tentei de tudo pra tentar te esquecer Meu amor, a vida é tão grande, mas só interessa você Sei que também me ama, nunca é tarde pra voltar Meu amor, o coração tá pedindo pra gente recomeçar Não existe um segundo que eu não pense em você A saudade tá batendo no peito, tá difícil viver sem você Tudo é tão bonito, com você a vida é mais bela De dia eu me pego pensando, a noite eu durmo pra sonhar com ela Tá sem ela, tá sem ela, tô maluco, tô pirando de saudade dela Tá sem ela, tô maluco, tô pirando de saudade dela Tá sem ela, tá sem ela, tô maluco, tô pirando de saudade dela Tá sem ela, tá sem ela, tô maluco, tô pirando de saudade dela Alô galera, aqui é Baruti Marques com os férias do baile E MC Cadim, só no papapá Já é, é nóis, só no papapá Vai, 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 sim Bora! É papapá, é pp, pp, te pego gostoso, te faço gemer É papapá, é pp, pp, te pego gostoso, te faço gemer Cuidado menina pra me apaixonar Quando eu fazer o papapá Eu faço gostoso daquele modelo Dou tapa na bunda, puxando os cabelos MC Cadim, chegou pra falar Um pouco novinha no meu papapá É verdade novinha, é papapá É pp, pp, te pego gostoso, te faço gemer Dou tapa na cara, puxando de cabelo Te pego no quarto e no banheiro É borracha firme, igual jatombar Cuidado novinha, quando eu te pegar É papapá, é pp, pp, te pego gostoso, te faço gemer O rei do batidão, os férios do baile Canta aí, menina Deixa com nós Cuidado menina pra me apaixonar Quando eu fazer o papapá Eu faço gostoso daquele modelo Dou tapa na bunda, puxando os cabelos MC Cadim, chegou pra falar Um pouco novinha no meu papapá É verdade novinha, é papapá É pp, pp, te pego gostoso, te faço gemer Dou tapa na cara, puxando de cabelo Te pego no quarto e no banheiro É borracha firme, igual jatombar Cuidado novinha, quando eu te pegar É papapá, pp, 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 te pego gostoso, te faço gemer É papapá, pp, 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 te pego gostoso, te faço gemer É papapá, pp, 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 te pego gostoso, te faço gemer É barulho de Max Ô, nós aí, só no papapá Só no papapá, tá pegando Só no papapá, já pegou Chama a voz do forró, falando de amor Alô, paixão Alô, paixão Piseira apaixonado Eu não sei mais o que eu faço da minha vida sem você Eu te amo demais E nunca vou te esquecer Você foi tudo na minha vida Meu amor verdadeiro Minha eterna paixão Mas o meu coração Sempre estará com você Sei que o tempo não apaga lembranças E os momentos felizes que a gente viveu Que o nosso amor não morreu E se um dia quiser recomeçar Tudo de novo, outra vez Estarei a te esperar Será assim? Tá feliz em saber O quanto eu amo você Não será assim? Tá escrito no céu Que eu só amo você Volte logo Eu não tô mais aguentando Essa solidão Eu te amo demais Minha eterna paixão Sim, olá! Uh! Eu não sei mais o que eu faço da minha vida sem você Eu te amo demais E nunca vou te esquecer Você foi tudo na minha vida Meu amor verdadeiro Minha eterna paixão Mas o meu coração Sempre estará com você Sei que o tempo não apaga lembranças E os momentos felizes que a gente viveu Que o nosso amor não morreu Que o nosso amor não morreu E se um dia quiser recomeçar Tudo de novo, outra vez Estarei a te esperar E será assim? E será assim? Fica feliz em saber O quanto eu amo você E será assim? E é E é E é E é E é E é E é Está escrito no céu Que eu só amo você Volte logo, eu não tô mais aguentando essa solidão Eu te amo demais Minha eterna paixão Simbola! Eu te amo demais Ei, galera do pancadão Chega pra cá, venha curtir esse sonzão Ei, mulherada que gosta de dançar Chega pra cá, venha, venha requebrar Ei, galera do pancadão Chega pra cá, venha curtir esse sonzão Ei, mulherada que gosta de dançar Chega pra cá, venha, venha requebrar E a galera toda vai gostar De ver as periguetes do chonadões rebolar E a galera toda vai gostar De ver as periguetes do barulho de rebolar Vai pra direita, 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 direita Direita, 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 direita E agora vamos girar pra esquerda, é assim ó Vai pra esquerda, 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 esquerda E agora fica bonitinho, abre as pernas e vai ser assim ó Faz cobrinha na barriguinha Faz cobrinha na barriguinha E faz cobrinha na barriguinha Faz copinha na barriguinha Dona 2 do Borró, Dona 4 E galera do pancadão Chega pra cá, venha curtir esse sonzão E mulherada que gosta de dançar Chega pra cá, venha, venha requebrar E galera do pancadão Chega pra cá, venha curtir esse sonzão E mulherada que gosta de dançar Chega pra cá, venha, venha requebrar E a galera toda vai gostar De ver as periguetes do chonadões rebolar E a galera toda vai gostar De ver as periguetes do barote rebolar Vai pra direita E agora vamos girar pra esquerda É assim ó Vai pra esquerda E agora fica bonitinho Abre as pernas e vai ser assim ó Faz copinha na barriguinha Faz copinha na barriguinha Minha vida não tem mais sentido Se você não estiver comigo Minha vida não tem mais sentido Se você não estiver comigo Eeeh Chonadões do forró Cantando pra vocês Olha que foi aquele beijo Que você me deu Não queria te beijar Mas você me enlouqueceu Chegou no meu apê Já foi tirando a roupa Toda bronzeada Uau Que coisa tão louca Não era a primeira vez Que isso tava acontecendo Fiquei mal acostumado E fui me envolvendo Guardi, perdi o juízo Fiquei apavorado Mas você sumiu no ventre E eu fiquei desesperado O que foi que eu fiz pra você me deixar Você fez de tudo pra eu apaixonar Agora que me tem você quer me esnobar Minha vida não tem mais sentido Se você não estiver comigo Minha vida não tem mais sentido Se você não estiver comigo Minha vida não tem mais sentido Se você não estiver comigo Olha que foi aquele beijo que você me deu Eu não queria te beijar, mas você me enlouqueceu Chegou no meu apê, já foi tirando a roupa Toda fascinante, uau, que coisa tão louca Não era a primeira vez que isso tava acontecendo Fiquei mal acostumado e fui me envolvendo Guardi, perdi o juízo, fiquei apavorado Mas você sumiu no vento e eu fiquei desesperado O que foi que eu fiz pra você me deixar? Você perde tudo pra eu apaixonar Agora que me tem, você quer me esnobar? Minha vida não tem mais sentido Se você não estiver comigo Minha vida não tem mais sentido Se você não estiver comigo Minha vida não tem mais sentido Se você não estiver comigo Minha vida não tem mais sentido Se você não estiver comigo É chão na dois do forró Cantando pra vocês E aí cadinho, eu tô bebendo demais Por causa dessa mulher, tô quase louco É isso mesmo, barote Vamos encher a cara a noite toda Jona dois do forró Só no sábio Toda noite eu tô bebendo Por causa dessa mulher que me deixou aqui sofrendo Tô bebendo, tô apaixonado Por causa dessa mulher que me deixou aqui jogado Tô bebendo toda, tô malucão Dando cavalo de pau quando sai do meu carrão Tô bebendo, tô apaixonado E o litro de cachaça anda sempre do meu lado É uísque, é cerveja, camparei dons Na minha mesa, o som do meu carro Só toca pancadão pra dar tampa na saudade Tomo pinga com limão É uísque, é cerveja, camparei dons Na minha mesa, o som do meu carro Só toca pancadão pra dar tampa na saudade Tomo pinga com limão Toda noite eu tô bebendo Por causa dessa mulher que me deixou aqui sofrendo Tô bebendo, tô apaixonado Por causa dessa mulher que me deixou aqui jogado Tô bebendo toda, tô malucão Dando cavalo de pau quando sai do meu carrão Tô bebendo, tô apaixonado E o litro de cachaça anda sempre do meu lado Toda noite eu tô bebendo Por causa dessa mulher que me deixou aqui sofrendo Tô bebendo, tô apaixonado Por causa dessa mulher que me deixou aqui jogado Tô bebendo toda, tô malucão Dando cavalo de pau quando sai do meu carrão Tô bebendo, tô apaixonado E o litro de cachaça anda sempre do meu lado É o uísque, é a cerveja Campari, donos na minha mesa O som do meu carro só toca pancadão Pra dar tampa na saudade Tomo pinga com limão É o uísque, é a cerveja Campari, donos na minha mesa O som do meu carro só toca pancadão Pra dar tampa na saudade Tomo pinga com limão Toda noite eu tô bebendo Por causa dessa mulher que me deixou aqui sofrendo Tô bebendo, tô apaixonado Por causa dessa mulher que me deixou aqui jogado Tô bebendo toda, tô malucão Dando cavalo de pau quando sai no meu carrão Tô bebendo, tô apaixonado E o litro de cachaça anda sempre do meu lado Simbora moçada, ô! É chonadões do forró na onda do carrinho de mão Eu não consigo de carrão não, pega no carrinho de mão mesmo Simbora, cadim! Uh! É isso aí, hein? Jonadões do forró, só no praxidão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as periguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as periguete e andar no meu carrinho de mão Eu sou um cara fraco e não tenho condição Se quiser andar comigo só tenho um carrinho de mão Não ando por aí, não ando me exibindo Só porque não tenho carro por nome de Fiorino Sou um cara quebrado, só ando de van Qualquer um tem dinheiro pra comprar uma dose de rã Pode falar de mim, falar o que quiser No meu carrinho de mão tá lotado de mulher Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as periguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as periguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Ê, carrinho de mão! Aqui que é potência, é motosão, hein? É isso aí, moça, é carrinho de mão É nóis, barote, no carrinho de mão Junto e misturado com as piriguete Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Eu sou um cara fraco e não tenho condição Se quiser andar comigo só tenho um carrinho de mão Não ando por aí, não ando me exibindo Só porque não tenho carro por nome de Fiorino Sou um cara quebrado, só ando de van Porque não tenho dinheiro pra comprar uma dose de rã Pode falar de mim, falar o que quiser No meu carrinho de mão tá lotado de mulher Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão É, né, agora você quer ficar chorando, se humilhando no meu pé É, né, olha aqui pra mim, eu tô numa boa, tô batendo de jardim Alô galera, aqui é Marques Barreto de Goiânia, na levada do Arrocha, se embola a mulherada Arrocha, arrocha, arrocha Eu era um cara fraco e não tinha condição, minha vida melhorou, sou chamado de pata Já passei da doji rã e do camaro amarelo, ganhei da fiorina de cem a zero Tem cara se exibindo, pensa que é só assim, chegando de helicóptero sou, mas eu no meu jate O meu bolso era brefado e eu andava só a pé, minha música estourou, veja só como é que é A mulherada ficou louca e mandou beijo pra mim, tá todo mundo doido pra voar no meu jate É, né, agora você quer ficar chorando, se humilhando no meu pé É, né, olha aqui pra mim, eu tô numa boa, tô batendo de jardim É, né, agora você quer ficar chorando, se humilhando no meu pé É, né, olha aqui pra mim, eu tô numa boa, tô batendo de jardim Eu era um cara fraco e não tinha condição, minha vida melhorou, sou chamado de pata Eu já passei da doji rã e do camaro amarelo, ganhei da fiorina de cem a zero Tem cara se exibindo, pensa que é só assim, chegando de helicóptero sou, mas eu no meu jate O meu bolso era brefado e eu andava só a pé, minha música estourou, veja só como é que é A mulherada ficou louca e mandou beijo pra mim, tá todo mundo doido pra voar no meu jate É, né, agora você quer ficar chorando, se humilhando no meu pé É, né, olha aqui pra mim, eu tô numa boa, tô batendo de jardim É, né, agora você quer ficar chorando, se humilhando no meu pé É, né, olha aqui pra mim, eu tô numa boa, tô batendo de jardim Valeu galera, aqui é Max Parreto, de Goiás, pra todo o Brasil E a galera vai curtir, vai pular, vai balançar, vai dançar, vai trabalhar mais pra mim Quando vê as piriguete do barulho te rebolar Nesse swing bem gostoso elas requebram sensual Mas quando dança agachadinho a galera paga pau Nesse swing bem gostoso elas requebram sensual Mas quando dança agachadinho a galera paga pau É no tum tum dançando agachadinho 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 É no tum tum dançando agachadinho agachadinho É no tum tum dançando agachadinho 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 É no tum tum dançando agachadinho 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 E a galera vai dançar, vai pular, vai balançar Quando vê as piriguetes do barulho te rebolar E a galera vai dançar, vai pular, vai balançar Quando vê as piriguetes do barulho te rebolar Nesse swing bem gostoso, elas é quebra sensual Mas quando dança agachadinho, a galera paga pau Nesse swing bem gostoso, elas é quebra sensual Mas quando dança agachadinho, a galera paga pau É no tum tum tum, dançando Agacha, agachadinho, agachadinho É no pum, 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 dançando Agachar, agachadinho, agachadinho É no pum, 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 dançando Agachar, agachadinho, agachadinho Simbora papai Barute Max, junto e misturado É no pum, 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 dançando Agachar, agachadinho, agachadinho É no pum, 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 dançando Agachar, agachadinho, agachadinho É no pum, 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 dançando Agachar, agachadinho, agachadinho Uma moçada Assim, assim, assim É isso aí Jona 2 no forró, só no prato Metralipa, 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 metralipa Eu tire bombo, bombo no rabo da safada Metralipa, 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 metralipa Eu tire bombo, bombo no rabo da safada É tiro enganada, bomba no rabo dela Ela chega na boate, remexendo sensual Se aliando e quicando, sentando em cima Metralipa, 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 metralipa Eu tire bombo, bombo no rabo da safada Metralipa, 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 metralipa Eu tire bombo, bombo no rabo da safada É tiro enganada, bomba no rabo dela Ela tá toda assanhada, me mostrando a calcinha Me enchendo de tesão Então vai bom na parede, lá vai tiro de canhão Ela tá toda assanhada, me mostrando a calcinha Me enchendo de tesão Então vai bom na parede, lá vai tiro de canhão Mão na parede, lá vai tiro de canhão Metralipa, 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 metralipa Eu tire bombo, bombo no rabo da safada É tiro enganada, bomba no rabo dela Ela chega na boate, remexendo o sensual Se aliando e quicando, sentando em cima Metralipa, 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 metralipa Eu tire bombo, bombo no rabo da safada Metralipa, 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 metralipa Eu tire bombo, bombo no rabo da safada É tiro e granada, bomba no rabo dela Ela tá toda assanhada, me mostrando a calcinha e me enchendo de tesão Então vai bom na parede, lá vai tiro de canhão Então vai bom na parede, lá vai tiro de canhão É Xona 2 do forró, é paixão É mulher mentirosa, ela me prometeu tudo, mas ela me enganou Xona 2 do forró, só no fátil Ela disse pra mim que me amava, já tava combinado, a gente ia casar Mas caiu na balada, bebedeira e noitada, nem sequer se lembrava que nós ia se casar Bandida mentirosa, você nunca me amou Diz que era sincero, jurou amor eterno, mas você me enganou Ela me enganou, ela me deixou E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor Ela me enganou, ela me deixou E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô sofrendo E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô sofrendo, todo dia tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô bebendo por causa desse amor E agora eu tô bebendo por causa desse amor Amém 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 Amém